Meus amados irmãos, Madonna veio ao Brasil e abriu um portal. O que está acontecendo no Rio Grande do Sul seria consequência disto? Meus amados irmãos, existe também um projeto, Raap, onde manipula a natureza. Seria verdade ou simples coincidência ou conspiração? Meus amados irmãos, também quero trazer aqui uma fala da Sara Shiva, comentando a respeito deste assunto. Eu gostaria de falar a respeito deste assunto, fiquem no vídeo até o final. Olá, meus amados irmãos, tudo bem com vocês? Eu me chamo Saulo Ataíde, seja bem-vindo mais uma vez ao meu canal Jesus Cristo Força Alfa. Meus amados irmãos, hoje eu quero comentar aqui o que está acontecendo no Rio Grande do Sul. Falando do Rio Grande do Sul, já quero perguntar a vocês, vocês já fizeram as suas doações? É tempo de ser solidário com o povo do Sul, porque o que eles estão passando, a mídia vem omitindo. Seria alguma razão específica para a mídia estar omitindo o que está acontecendo no Rio Grande do Sul? Temos a fala aí do chefe da nação dizendo que existem muitas fake news. Também temos aí várias denúncias da mídia, dos jornais, dizendo que vários caminhoneiros que estão com várias doações para levar ao Rio Grande do Sul, estão sendo barrados pelas autoridades e multados. As pessoas querendo fazer o bem estão levando multas, estão sendo penalizados por fazerem o bem ao povo do Rio Grande do Sul. Será que tem algo por trás? Será que existe algum interesse por trás? Será que o que está acontecendo no Rio Grande do Sul é proposital? Será que é o efeito do HAAP um projeto que existe nos Estados Unidos para manipular o tempo através de ondas? Eles conseguem mexer as placas tectônicas, conseguem ativar vulcões e etc? Ou isso seria a simples teoria da conspiração? Meus amados irmãos, existem três hipóteses. Uma, pode ser o projeto HAAP. Duas, pode ser a mão de Deus mesmo, literal, pesando sobre o Rio Grande do Sul. Três, pode ser também uma grande entrega. Vocês não acham a coincidência que ao mesmo tempo que aconteceu essa coisa no Rio Grande do Sul, estava acontecendo o show da Madonna, abrindo-se vários portais demoníacos no Rio, no segundo Rio, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro. Será que existe alguma coincidência? Meus amados irmãos, eu deixo essas informações, essas teorias com vocês. Deixe a sua opinião nos comentários. Meus amados irmãos, eu quero trazer aqui também uma fala da Sara Shiva falando a respeito do show da Madonna e falando a respeito do que aconteceu no Rio Grande do Sul. Antes de eu colocar o vídeo dela aqui, vocês que já conhecem o canal, já deixe o seu like. E vocês que não conhecem, inscreva-se. Ativem todas as notificações para não perder nenhuma publicação. Vamos dar continuidade. Presta atenção no que a Sara Shiva falou. Vou falar com vocês sobre a situação do Rio Grande do Sul. O que está acontecendo é um cenário de guerra. É uma tragédia. Eu li hoje uma notícia que falava que a estimativa é de 2 mil mortos ou mais. A gente está vendo aí um monte de gente que finalmente, com acesso à internet, está conseguindo publicar o que está acontecendo lá. Uma das coisas terríveis que está aí veiculando, um áudio de um homem que ajudando a fazer o resgate, estava com duas crianças no barco, e de repente uma das crianças pediu para ele pegar a bonequinha que estava boiando para ela brincar. Quando ele foi pegar a bonequinha, não era uma bonequinha, era um bebê. Era o corpo de um bebê. Você pode imaginar que aquela família inteira deve ter sido arrastada para aquele bebê estar boiando. Você começa a imaginar o que aconteceu. Para uma mãe soltar um bebê, ela tem que ser arrastada. São muitas situações lá que ainda não chegaram para a gente e que parece que a mídia, a grande mídia, não está noticiando. Parece que esse show, que na verdade é um culto, shows são cultos. Eu tenho falado isso há anos para vocês. Esse culto disfarçado de show que aconteceu no Rio de Janeiro ofuscou, parece que se ofuscou na mídia, toda a informação sobre a tragédia do Rio Grande do Sul. Então entendam. A situação, o que está chegando para a gente de informação, a gente tem que prestar atenção em algumas coisas importantes se a gente quer ajudar. Primeiro, o que estão falando é que enviar roupa, enviar remédio, água, enviar pertences, meia, roupa íntima, agasalho, calça, roupa de criança, fraldinha de bebê. Enviar essas coisas de uso pessoal, nesse momento estão dizendo que é melhor e mais importante do que enviar pix e dinheiro. E uma coisa muito importante é você observar, procurar um local real, seguro, confiável para enviar. Se você, ah, eu não tenho como mandar roupa, só posso mandar dinheiro, é mais perigoso. Você precisa achar um local realmente confiável para você enviar dinheiro aonde você sabe que aquele dinheiro realmente vai ser destinado para ajudar as pessoas. Porque já estão noticiando porque a maldade, gente, não tem limite. O mal está na terra, o diabo existe. Tem pessoas que realmente são endemoniadas. Tem muito bandido, muita gente bandida no nosso país, Brasil. E tem muita gente do mal. Tem pessoas, a maldade humana é tão absurda, que estão usando vídeo de influenciadores famosos que estão pedindo num pix específico e eles estão trocando o pix para ir o dinheiro para a conta deles. Isso já está sendo noticiado, já está... Atenção, pessoal! Estou aqui com o meu amigo Tom Dimas e queremos passar um recado para você. Presta atenção. É isso aí, pessoal. A paz a todos. Eu sou o Tom Dimas 2 e é o seguinte. Se hoje você precisa de uma renda extra, eu vou te ajudar, tá? Você só precisa clicar no primeiro link do comentário fixado porque eu vou te mostrar como você pode ganhar de R$320,00 a R$600,00 trabalhando em casa. Saulo, a pessoa só precisa ter um celular conectado com a internet, ter de 30 a 40 minutos livres do dia. Então, esse tempo livre que você tem aí, na internet, você pode estar ganhando dinheiro. E assim, é um trabalho 100% honesto, é um trabalho 100% seguro que você pode fazer da sua casa. Inclusive, Saulo, teve uma moça que me chamou no meu WhatsApp, né? E ela já conseguiu fazer R$1.400,00. Ela pegou esse dinheiro, foi no supermercado e fez uma compra para o celular. Não somente ela, mas tem outras pessoas também, pessoas que vieram aqui do seu canal. Olha aí, pessoal. Você não pode perder essa oportunidade. Olha que testemunho bonito, né? Então, veja. Eu, como homem de Deus, não posso oferecer qualquer coisa, certo? Então, Tom Dimas é 100% confiável e eu recomendo, certo? Então, o que a gente deve fazer, Tom Dimas? Clicar no primeiro link do comentário desse vídeo, me chamar no meu WhatsApp, para pelo menos você querer entender como funciona. Agora, ficar passando necessidade financeira, à toa, ninguém merece, né? Eu vou te ajudar, mas para isso, você tem que me chamar lá no meu WhatsApp. E vou te dar um mini curso gratuito de quatro aulas, tá? Vai ser só vitória. Obrigado, Saulo. É só vitória, meu irmão. Que Deus abençoe, meu irmão. É isso aí. E vamos para o vídeo, pessoal. E às vezes você, com o seu dinheiro suado ali, mandou 50 reais, 100 reais, e você não sabe, está indo para um bandido. Então, é mais seguro, nesse momento, você enviar roupa, você enviar remédio, você enviar coisas que as pessoas estão precisando, provavelmente água mineral, mas principalmente roupa, porque eles falaram que o frio vem na hora que a chuva passa. Que a hora que a chuva seca, que estanca essa chuva, que não está parando de chover, é lá por isso que a água não desce, eles estão falando que vem um frio torrencial, um frio terrível. E aí, esse frio, as pessoas não têm roupa, porque elas saíram da casa com tudo molhado, com a roupa do corpo, e elas não têm como se agasalhar, não têm como se cobrir. Então, gente, nesse momento, vamos prestar atenção para ajudar da forma realmente eficaz. Eu aconselho você procurar uma igreja na cidade que você quer ajudar. As igrejas, nessa hora, que fazem real, o real trabalho. Lógico, em parceria com as boas prefeituras, existem prefeituras lá, realmente que estão se importando, engajando em ajudar de uma maneira intensa, com fornecimento de dinheiro, de tudo. Eu compartilhei dentro do meu Instagram, nos meus stories, algumas coisas. Procure um local seguro para você enviar a sua ajuda e tome cuidado para não enviar para alguns. Parece que enviar roupa, gente, é o mais importante. É uma situação muito terrível e, para finalizar, o que eu quero dizer para vocês é a parte espiritual. É uma realidade que poucas pessoas sabem. Tudo é espiritual, gente. E isso, essa tragédia, ela também tem um fundo espiritual de ataque contra a nossa nação. De um ataque maligno contra o povo do Rio Grande do Sul. É uma cidade, Porto Alegre é uma cidade que eu amo, já fui. Eu tenho família no Sul. Eu tenho parentes no Sul. Eu venho do Sul. Minha avó, mãe da minha mãe, era gaúcha, né? Nasceu em Gramado. Minha avó já falecida. Então, eu tenho um amor muito grande pelo povo do Sul. E eu tenho orado. Nós temos que orar. Você tem que orar. Mas, nesse momento, a nossa fé tem que ter a atitude de estender a mão e ajudar. É mais forte, mais importante. Como o Tiago diz, a fé sem obras é morta. Não adianta só a gente orar agora. Precisamos orar, precisamos clamar. Claro, sempre, oração tem que ser o estilo de vida. Mas esse é o momento da gente realmente estender a mão e procurar um meio de ajudar. Por quê? Porque, sim, é claro que existe uma parte espiritual. É claro que é um ataque espiritual. Mas a igreja, nesse momento, pode mostrar a sua força em Deus. Não apenas na oração, mas nas atitudes que a igreja faz a diferença de uma forma gigantesca na Terra. E, para finalizar, minha filha comentou, Mãe, imagine se o Bolsonaro estivesse no governo. Se o governo agora fosse do Bolsonaro, com toda certeza, o exército inteiro estaria lá cuidando, resgatando. Seria uma operação de guerra de resgate. Então, nós estamos extremamente decepcionadas com o governo atual vendo o absurdo que está sendo, inclusive, a falta de atenção que está sendo dada para uma tragédia que é um cenário de guerra e que está levando a nação inteira a se comover. Ficamos sabendo até de situações de multa que pessoas civis estão recebendo por tentarem ajudar com embarcações improvisadas em resgate. Ficamos sabendo de uma mulher dando a luz a um bebê num telhado debaixo de chuva porque a bolsa tinha estourado. Enfim, coisas desse tipo estão chegando até nós e a gente tem certeza que isso é só a pontinha do iceberg. Então, gente, busque realmente orar, mas busque um local seguro para ajudar. pesquise uma igreja aí perto ou uma igreja que você tem alguém que já enviou, que saiba que é um local realmente confiável e vamos ajudar e vamos clamar pela nossa nação porque isso que está acontecendo no Rio Grande do Sul é só um detalhe de algo espiritual que está acontecendo sobre a nossa nação. Bem, meus amados irmãos, veja aí a fala da Sara Shiva. O governo não está dando a mínima para o Rio Grande do Sul. Sabemos que o Bolsonaro teve o maior número de votos lá, né? É. Será que é por causa disso? Será que tem algo propósital por trás disso? Será que o que está acontecendo no Rio Grande do Sul é uma grande entrega? Maligna? fica a interrogação. Certo? Porque, como a Sara Shiva falou, tem pessoas querendo ajudar e estão sendo multadas por querer ajudar. Qual é o motivo de ser multado por querer ajudar o próximo? Tem alguma coisa? Será que é o projeto Raave em execução? Ou será que realmente é a mão de Deus literal sobre o Rio Grande do Sul? Eu vou deixar que vocês já respondam nos comentários. Jesus está voltando. Bem, meus amados irmãos, esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou do vídeo, dê o like. Inscreva-se no canal e ative todas as notificações para não perder nenhuma publicação. Eu vou lá. Fiquem com Deus. E aí, Obrigado.